Fala aí galerinha do canal, tudo tranquilo, tudo beleza? Vídeozinho hoje, dicasinha boa pra vocês, tá? Dica boa do canal aqui. Você que tá com... Tá querendo gravar as chamadas do seu celular, todas as chamadas efetuadas, todas recebidas. Ah, tipo assim, pô, eu liguei pra uma operadora de TV, uma operadora de telefonia. A operadora me prometeu isso, isso e isso. E você, com esse aplicativo, você consegue gravar a ligação. Porque às vezes eles dizem que estão gravando lá, mas pra você conseguir essa gravação só com a justiça. E é muito difícil, tá? Você tendo essa gravação em mãos é muito mais fácil. Não tô dizendo só isso, mas você quer manter uma gravação guardada, você quer gravar ela, esse aplicativo aqui vai te ajudar muito. E vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui mostrar pra vocês qual o aplicativo é. Eu utilizo ele, eu acho ele muito bom. Muito bom mesmo. Vamos lá então. Primeiramente, Play Store. Vamos buscar aqui na Play Store. Aqui já tá até aqui, ó. Call Recorder. Vem aqui nesse aplicativo aqui. São vários parecidos, tá? Você pode utilizar esse daqui da aplicatura. Manda instalar. Ele é levinho, é pequenininho, muito bom. Vamos tá instalando aqui, ó. Acabou de instalar, vamos tá abrindo aqui. Ele vai abrir, vai te pedir algumas permissões. Você vem aqui em concordo. Você vem aqui em dar permissões. Ó, blá blá blá. Esse daqui, na verdade, permite que o app grave o áudio. Aí você, apenas dessa vez, durante o uso do app, não permite. Você permite. Aqui vai pedir perguntar outra permissão também. Você permite. Permite. Você tem que permitir tudo, senão ele não vai funcionar da maneira que tem que funcionar, entendeu? Vem aqui, ó. Serviços instalados, ó. Vem em Call Recorder. Você vem aqui em Ativa. Ó, ele vai permitir. Atalho para cá. Isso é que você precisa usar para gravar a chamada. Atalho você. Deixa o atalho ou não. Aqui eu já vou. A gente vai tá voltando aqui. Vai vir. Vai dar a próxima aqui opção. Otimização de bateria, blá 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 blá. Você pode pular esse. Aqui você pode escolher o tema que você quer. Ó, você é seguido do sistema. Ou você pode vir aqui e escolher o tema que você quer, ó. Seja esse ou esse, ó. Pode ser o escuro ou o seguido do sistema. Pode deixar. Vou deixar seguir o sistema aqui. Aí é a seu gosto, tá? Concluído. Já estamos aqui na interface dele. Mas a gente ainda vai ter que fazer uma configuração aqui, tá? Para ele poder funcionar corretamente. A gente vem aqui, ó. Esses três pontinhos em cima. Vem em Ajustes. Gravação. Vamos ver. Moda tomar gravação. Gravação. Gravação você vem com a configuração padrão. Formato. O volume. O volume você aumenta um pouquinho, sinalar. Ó. Vou botar em oito aqui. Não deixa em zero não, porque às vezes fica ruim o áudio, tá? Formato AMR. Pode deixar. Agora você vem aqui em armazenamento também, para você, ó. Tamanho da caixa de entrada. Aqui está dizendo que se atingir 100 ligações, porque esse aqui é a versão gratuita, tá? Do aplicativo. Tem a versão paga também, mas... Eu utilizo sempre a gratuita e sempre tem que ficar de olho nisso daqui, tá? Tamanho da caixa de entrada. Aqui está em 100. Eu vou mudar agora para 300. O limite gratuito é 300, tá? Ó. O Pro é 1000. Tá vendo? Mas o gratuito é 300. Ele vai estar por padrão assim, quando você instalar. Se você for utilizar a gratuita, aqui, ó. Vai estar em 100. Vem aqui, muda para 300. Pronto. Está configurado. Lembrando que se você achar que o seu já está muito cheio de gravação, se deu 300 e você não tem nenhuma para salvar, você apaga, tá? Apaga, senão ele para de gravar. A partir do momento que ele chega em 300, ele para de gravar. Aqui está tudo ok. As configurações seriam essas mesmo. De mudar para 300. E agora a gente vai fazer um teste aqui. Bom, acho que eu vou fazer um teste aqui para vocês. Vou fazer uma ligação. 848... Vamos ligar para Vivo aqui. Bom dia. Você ligou para Vivo. Esse aqui é o canal de atendimento para controle. Pensando na sua segurança e praticidade, assuntos como sua conta... Só de ligar para vocês hoje aqui. Pronto. Encerrei a chamada. Agora a gente vai vir aqui dentro do aplicativo. Cadê ele? Cadê o recorde aqui? Está vendo? A ligação já está aqui. Vou só ligar para vocês ouvirem. Vem aqui na opção embaixo em Ouvir. Vem aqui na opção. Bom dia. Você ligou para Vivo. Esse aqui é o canal de atendimento para controle. Pensando na sua segurança e pralidade. Gravado. Assuntos como sua conta e informações de planos... Viu? Está gravado aqui. Qualquer ligação que você bebe vai ficar gravada. Ou fazer também. Tipo assim. Você quer salvar essa gravação? Ela é importante para você? Se você achou que ela é importante, você tem que salvar. Senão ela some com o tempo. Vem aqui e manda salvar. Pronto. Ela vai estar aqui em salvo para vocês. Está vendo? Vivo. Aí você quer. Vai que dá algum problema no celular. Você pega isso daqui. Encaminha para alguma outra pasta sua. Encaminha para o computador. Compartilha. E deixa gravado. Entendeu? Caso aconteça alguma coisa mais para frente. Você tem essa gravação. Mostrando que você fez esse contato. Entendeu, galera? É isso que eu queria mostrar para vocês. Eu achei muito interessante. Eu acho. Eu já utilizo ele há muito tempo. Acho muito bom esse aplicativo. Ele te salva em certas horas. Acho que é muito bom. Você tem como gravar. E mostrar para a pessoa. Que foi aquilo mesmo que foi dito. Entendeu? É isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dá o like aí. Não esquece de... Se inscreve aí no canal. Não esquece de dar o like. Porque o like ajuda a gente a estar fazendo uns vídeos novos. Valeu. É isso mesmo. Então valeu, galera. Um abraço. E tchau, tchau.